Estamos de volta para falar da saúde dos idosos. A cada 100 mil habitantes do país, pelo menos 5 correm risco de desenvolver um linfoma, um tipo de câncer no sistema linfático. Mas o que explica o aparecimento do linfoma, quem nos ajuda com essa e outras respostas é o hematologista Douglas Kovri Stokko. Muito bem-vindo, doutor. Obrigada pela presença. Olá, boa tarde. É um prazer. Eu sei que existem dois tipos de linfoma. Explica pra gente. E também o que é o linfócito, que é o câncer do linfócito. Então conta pra gente. Exatamente. O linfoma é um câncer do linfócito. O linfócito é uma célula normal que a gente vê no nosso hemograma. E quando ele perde a capacidade de controle próprio, acaba gerando esse câncer. Então ele perde a capacidade de controlar a sua própria proliferação, fazendo uma hiperproliferação. Isso pode acontecer tanto no sangue quanto nos linfonodos, formando as famosas ínguas. Isso que explica a formação de um linfoma. E são dois tipos de câncer? São dois grupos de linfomas. A gente tem o linfoma de Hodgkin e o linfoma não Hodgkin. O linfoma de Hodgkin é aquele que tem algumas características específicas. Que é o surgimento de uma célula cancerígena específica, que tem nome próprio, chamado Rydstenberg. O fato de ter uma disseminação mais contínua. O fato de ter uma resposta mais favorável à quimioterapia. Todos os outros linfomas que não se agrupam nesse linfoma de Hodgkin são chamados de linfomas não Hodgkin. É um grupo heterogêneo que tem mais de 70 tipos de doenças diferentes. A gente está vendo algumas fotos que nós separamos ali e em todas elas as pessoas estão apontando para esse local ali no pescoço. É ali que aparecem alguns nódulos? Explica para a gente sobre o diagnóstico. É muito comum o aparecimento de gânglios, ínguas, na região do pescoço. Mas isso pode também acontecer em outras regiões, principalmente nas axilas e na região inguinal. É assim que fica? Ou esse está muito grande? Esse está grande. A gente, claro que pode ter, em alguns casos ainda, gânglios menores que já podem chamar a atenção. Qual é a gravidade deles? A gravidade vai depender do subtipo de linfoma. Então, falando especificamente, por exemplo, dos linfomas não Hodgkin. A gente tem linfomas que são mais agressivos, porém que respondem melhor à quimioterapia. E a gente tem linfomas que são indolentes, ou seja, de crescimento mais lento, mas que possuem uma capacidade baixa de cura. Então, são mais impuráveis e respondem pior à quimioterapia também. Então, depende. E o que provoca isso, doutor? Eu sei que existem alguns fatores que levam ao câncer. Mas, por exemplo, questões relacionadas à hereditariedade, hábitos, o que provoca esse tipo de câncer? No caso do linfoma, a gente não tem um fator de risco que seja tão típico como a gente tem, por exemplo, no tabagismo com câncer de pulmão ou câncer de bexiga. No caso do linfoma, a gente tem alguns fatores de risco. Então, por exemplo, infecção pelo HIV. Pessoas que têm infecção pelo HIV, mesmo com tratamento controlado, têm um risco de até 300 vezes mais chance de desenvolver um linfoma. Infecção pelo vírus Epstein-Barr, principalmente aquelas pessoas que têm infecção crônica pelo vírus Epstein-Barr. Também é um fator de risco. Para alguns linfomas específicos, tabagismo, obesidade, podem ser fatores de risco também. Mas a relação não é tão direta quanto a gente vê, por exemplo, no caso do tabagismo com câncer de pulmão. E qual o sinal de alerta? É realmente só aquela íngua aqui no pescoço, enfim, ou tem outros fatores também? Tem outros sinais. O mais importante da íngua é diferenciar quando a íngua surge por conta de uma condição benigna. Por exemplo, uma infecção de garganta pode dar uma íngua aumentada. Mas normalmente essa íngua da infecção de garganta é uma íngua que dói, é uma íngua que tem uma consistência mais amolecida, que é móvel e que tem uma dor mais marcante. Ao passo que a íngua do linfoma é uma íngua endurecida, você ao palpar não vai conseguir mobilizar e ela não dói. E principalmente também tem mais de quatro semanas de evolução. E além da íngua, ela pode surgir junto com febre, principalmente uma febre sem explicação, que vem toda tarde ou toda noite, suor à noite, crescimento do tamanho do baço, e perda de peso sem uma explicação, sem uma dieta específica. Então são fatores de alerta aí para o desenvolvimento do linfoma. A gente falou ali que era um alerta principalmente para os idosos. É isso mesmo? O surgimento desses casos, ele ocorre com mais facilidade, com mais frequência entre os idosos? Sim. Os linfomas não Hodgkin, em sua grande maioria, são mais comuns nos idosos. A média de idade dos linfomas mais comuns, no caso do linfoma difuso, por exemplo, de grandes células B, 65 anos, do linfoma linfocídico 70 anos, enfim, são idades mais avançadas realmente. O linfoma de Hodgkin já é o contrário. Ele até tem dois picos de incidência, um entre 15 e 30 anos e o outro entre 60 e 70 anos. Mas o pico maior é entre 15 e 30 anos. Então, nesse caso, em jovens é mais prevalente. A gente viu até umas fotos ali de atores que já tiveram, de comentaristas esportivos, o Caio já teve, né? Eu lembro que ele teve. E tem realmente uma chance grande de sucesso nos casos deles, né? Então tem essa questão de você procurar o tratamento cada vez mais cedo, possível mais cedo, né? Isso. Justamente por isso que a gente faz todo agosto a campanha Agosto Verde Claro, que é justamente para conscientizar a população sobre os sintomas, para que elas procurem ajuda mais cedo. Porque quanto mais cedo for o diagnóstico, maiores são as chances de estar em um estágio mais inicial e aí maior é a chance da resposta ao tratamento. O índice de letalidade é alto? Isso varia muito de acordo com o subtipo de linfoma. Então a gente tem, no caso dos agressivos, uma alta taxa de cura. E no caso dos indolentes, muitas vezes o paciente não morre do linfoma, ele morre de alguma outra complicação relacionada à doença. Porque o linfoma acaba mexendo muito com o sistema imunológico, por exemplo, facilitando a ocorrência de infecções. Então se a gente pegar alguns linfomas que são mais agressivos e que respondem mal à quimioterapia, vai existir uma taxa de letalidade alta. Agora, por exemplo, se a gente pegar o linfoma de Hodgkin, principalmente no estágio inicial, a taxa de cura é de mais de 90%. Existem exames de imagem que podem aparecer, assim, esses linfomas ou não? Na avaliação inicial, a gente pode fazer um ultrassom, pode fazer uma tomografia para avaliar o aspecto do linfonodo. Mas o principal é a biópsia, ou seja, uma vez detectado um aumento do linfonodo que não seja algo típico, que não esteja relacionado a uma infecção, por exemplo, é fundamental que o cirurgião vá lá, tire o linfonodo inteiro para que seja feita a biópsia desse órgão. Tá certo. Obrigada, doutor. Nada. Bom fim de semana. Vamos para a previsão do tempo. Sexta-feira ensolarada, com algumas nuvens sem chuva, temperatura mínima de 15 e máxima de 28 graus. No sábado, o dia também segue com predomínio de sol, mínima de 15 e máxima de 30 graus. Vai ser lindo assistir o Beach Soccer. E no domingo, terá céu parcialmente nublado devido a áreas de instabilidade e altos níveis da atmosfera. São esperadas apenas chuvas rápidas em alguns momentos do dia, no trecho mais próximo ao litoral norte do estado, mínima de 16 e máxima de 30 graus. O Brasil está na moda. As cores e uma estética Brasil invadiram o verão europeu. Cantoras, modelos e outras celebridades adotaram a tendência. Chama-se Brasil Core. O Brasil está na moda. E não são apenas os tradicionais chinelos, o fio dental e a camisa da seleção. O verde, amarelo, azul e branco são as cores do verão no hemisfério norte. A cantora Anitta já sabia disso quando levou esse look para um dos mais importantes festivais de música do mundo. Na Europa, o estilo chamado de Brasil Core ganhou as redes sociais, os blogs mais descolados e este mês foi parar até na bíblia da moda, a revista Vogue Francesa. A reportagem destaca os looks da cantora espanhola Rosalia, da modelo francesa Tina Quaikey e da influencer americana Hayley Bieber, que é filha de uma brasileira. Curiosamente, os únicos brasileiros citados são os craques Garrincha e Pelé. Além da moda, o Brasil também é referência na beleza. Todo estabelecimento comercial brasileiro que aposta nessa área é bem badalado por aqui. O Salão de Beleza da Michelle faz sucesso aqui em Paris. Ela conta que os serviços mais procurados são unhas e alisamento, mas o estilo das brasileiras não é o único diferencial. O que a gente tem de tão especial que as europeias se encantam? Eu acho que é o carisma, a alegria, a forma de atendimento também conta muito. A mulher brasileira ama se cuidar, eu acho que isso faz toda a diferença. É isso aí. Intervalo e na volta tem o quadro Sem Spoiler, com as dicas de filmes e séries. Tem também as opções de shows e festas para o final de semana. É um instante só.